Fala jovens, então no vídeo de hoje a gente vai tirar esse Citroën ridículo daqui de trás do carro Eu vou usar um barbante, eu já tirei o N aqui ó, só coloquei pra vocês verem na foto, vamos tirar o resto aqui Basicamente cara, é muito simples, é só você enfiar a linha por trás da letra aqui com barbante ou uma linha de nylon Um barbante não, fio dental é foda, com fio dental, não aquele que você usa na noite, aquele que você passa no dente mesmo Ou com uma linha de nylon de pesca e passando todas as letras bem devagar, se tiver com fio dental pra não estourar né E tirar, depois tirar a cola, então vamos tirar aqui ó, todos eles, rapidinho Ó, eu consegui fazer com o mesmo fio dental, sem estourar, tirei, agora ficou um pouco da cola Agora tirar na unha mesmo, depois o certo dá uma polida no carro, como não lavei o carro ainda Depois que eu tirar isso aqui, eu vou tirar esse adesivo feio aqui também Depois eu vou lavar o carro e vou polir ele Tirei toda a cola já, agora é só as marquinhas né Agora é só lavar, mesmo dar uma polida bem boa, dá uma esfregadinha aqui, sai tudo E esse aqui tá bem difícil cara, porque ele tá esfarelando o adesivo e não tá saindo Tem que tirar na unha mesmo, vai demorar um pouco Então galera, já consegui tirar algumas letras aqui ó O que que eu tô usando? Água quente, detergente e uma lâmina de estilete Você tem que tomar muito cuidado, o que você tem que fazer basicamente? Você vai molhar né, lógico Molhar com água quente Passa a mão um pouquinho E com a lâmina, com muito cuidado, você vai entortar um pouco ela E ó, tá vendo que ela tá passando embaixo do adesivo? Tá vendo? É basicamente isso, eu vou fazer com as duas mãos porque eu prefiro, mas é isso aí Só gravei pra vocês verem como é que é Eu vou tirar todas as letras aqui e já volto aí Esse foi o vídeo de hoje Muito simples, tirei, não riscou o carro Tá vendo aí ó O carro não tá riscado Tá em zero Ficou um pouco de cola ainda Tá vendo? Mas agora é só limpar, dar uma pulidinha Novo ó, não riscou o carro Vocês tem dúvida aí ó Água quente e detergente Com estilete Novo de preferência, tá? Então é isso aí jovens Curte o vídeo, dá um like aí Fui